...na rádio e revista, que é falando sobre o velho do novo rádio. E eu sou muito cético com essa questão do novo. O que eu quero dizer com o novo? Nós temos uma tendência a valorizar o novo como sendo algo necessariamente bom. Uma tendência da sociedade contemporânea. Uma visão um pouco sociológica, se você me permite isso. O novo está associado diretamente ao que é bom. E o antigo ao que é ultrapassado. Então, tudo que vem como uma novidade, que se apresenta como algo que nunca foi visto, que nunca foi ouvido, passa a ser necessariamente bom porque é novo. Então, eu tenho um pé atrás muito grande com essa questão de valorizar o que é novo. O que não aconteceu com as emissoras rádio, algumas emissoras rádio aqui no Rio de Janeiro, é um processo de renovação contínua. Porque a renovação tem que ser um processo natural das próprias empresas de comunicação. Ela não pode ser uma ruptura. Não pode ser, bom, agora acabou esse rádio, vamos embora, vamos contratar novos profissionais e fazer um novo rádio. Não pode ser assim. O sistema grupo de rádio me deu a impressão, num certo momento, que fez isso. Porque a gente tinha um certo e mais, vamos mandar todo mundo embora, vamos trazer profissionais novos, e vamos criar, vamos recriar o rádio, de uma hora para a outra. O novo, ele está coadunado, ele está alicerçado, como o tradicional. Não existe essa antítese, ou não deveria existir essa antítese entre o que é novo e o que é velho. Porque é um diálogo. No rádio, em qualquer lugar, em qualquer aspecto de nossas vidas. Na comunicação também. Eu acho bonito isso, assim, até porque eu acho que, eu tenho certeza que o rádio e a sociologia são não dadas e andam, vão sempre andar, porque se acontece na sociedade, o rádio é um espelho disso. Mas eu acredito que, principalmente o rádio carioca, esteja já no desespero. E aí não dá para entrar muito nesse romantismo que você está passando. Eu concordo com tudo que você falou, mas eu acho que nós estamos, é, 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 é urgente isso, entendeu? A gente precisa mudar, precisa mudar, fazer alguma coisa. Porque, como eu falei aqui, nós já sabemos o que está errado. Eu vou dar um exemplo do que eu estou falando, de prático, prático. Várias tentativas de fazer coisas novas no rádio não deram certo. Não deram certo em que sentido? Baixa de audiência em relação ao que era feito anteriormente. O Roberto, né? O Roberto falou da produção de conteúdo. A Rádio Globo, depois de uns 10 anos atrás, contratou Marlin Matos, a sua subprodutora, para produzir algo novo para o rádio, para a Rádio Globo. Que deu um programa à tarde. A audiência despencou. E aí? E é algo novo produzido por uma empresa de conteúdo. Ela fez mais tempo. E não deu certo. Assim como ela, outras tentativas foram feitas e não deu certo. O que eu quero apontar aqui é o seguinte. Nem sempre o que a gente entende como algo novo é percebido pelo ouvinte com essa urgência, com essa necessidade. Eu estou fazendo mais perguntas aqui. Eu quero deixar mais perguntas. Tu quer responder. Não sei se você está ajudando, não, sabe? Porque a gente... Eu convidei você aqui para me dar a resposta. Não é para fazer perguntas, entendeu? Eu quero deixar essas reflexões aqui. Quer dizer... O negócio já não está bom. Você vai deixar mais... Vou fazer um comentário aqui. É legal essa discussão agora, porque é o seguinte. Quando a gente olha, por exemplo, a Rádio Globo, eu me lembro claramente, até que eu trabalhei na casa, quando decidiram que a Rádio Globo seria a rede. Seria muito legal ser rede e tal, aquela discussão toda. E não foi legal. Não foi legal porque... Isso não foi legal porque, quando você olha rádios populares, como a Rádio Globo, como a Tupi, elas são essencialmente rádios de utilidade pública ligadas ao dia a dia da gente. Eu quero saber o que está acontecendo em Madureira agora. Não importa se a Marginal Tietê está engarrafada. Isso não tem maior importância para a dona de casa, que é principalmente o maior ouvinte da Rádio Globo, o cara que ouviu o esporte. Então, isso bateu na trave, foram anos que não foram legais para a Rádio Globo. Isso é um exemplo. O que eu acho, assim, o rádio convencional não morre jamais. Não morre jamais até dentro disso que você falou, por exemplo. A gente olhando para o resto do Brasil, o rádio no interior tem uma força absurda que a gente não tem aqui a mais. Por outro lado, eu acho que há sim espaço para novidade. O rádio não ousa. Não ousa nunca. Há uns últimos tempos, se você olhar para trás, o rádio Rio de Janeiro, por exemplo, que eu acho que é um, sem dúvida, um dos maiores mercados do Brasil, né? Rio e São Paulo, né? Temos outros mercados, mas são os mais importantes. O que a gente teve de novo nos últimos 30 anos? Um pouco de novidade. O que a gente tem? A rede rádio segmentador contemporâneo, rádio segmentos pagode, rádio segmentos populares, rádios evangélicos. É isso aí replicado ao longo dos anos. Com uma coisinha ali, de novo, realmente, eu não vejo nada. A CBN não entra nada disso aí. A CBN é a rádio All News, que também já tem... Meu Deus, quantos anos tem a CBN? Tem 20 anos, né? Tem 20 anos, quer dizer. E ali não tem muito o que mudar, na verdade. Você tem algumas ideias boas, tem conteúdos diferenciados, que são legais. Eu gosto de pílulas, acho que é bacana, tem espaço para todo mundo fazer boas ideias. Mas, assim, é um formato que já existe há 50 anos. Você tem que falar para mim, essa dinamante News como surge em 2005, um formato ao News também, um formato novo. É, na verdade, quer dizer... Não, é a CBN, é concorrente da CBN, é um formato ao News novo. É um outro tipo de formato ao News, concordo plenamente, assim. Mas não deixa de ser uma rádio All News. O que eu digo, assim, o que tem de novo no mercado do rádio? Nada. Não tem, eu não vejo, honestamente, não vejo. E, assim, eu sou viciado em tecnologia, eu olho para frente sempre, mas olho para o passado o tempo todo. Até porque eu sou saudosista também, eu gosto de muita coisa boa, a gente resgata isso o tempo todo. Mas é que eu acho que o rádio, como há muitos anos, está parado, inerte, e tem espaço para se criar coisas novas. Tem gente o tempo todo, dá para criar coisas novas, tem muita coisa legal. Então, quando a gente olha para o segmento de rádio, é o que eu falei, tem grupos, blocos de tipos de rádio. Mas por que só tem isso? Será que não tem outras pessoas querendo ouvir outras coisas que não tem rádio para tocar? Eu digo, volto para puxar braço para a minha sardinha lá de rádio web, que eu faço por prazer. Quer dizer, eu vejo que tem um monte de gente querendo ouvir um monte de coisa que ninguém toca. Ah, mas a audiência é pequena. Esse é o grande pulo do gato do rádio, que é o grande problema, que é a questão da audiência. Eu fui coordenador da Globo FM, que muitos anos veio de janeiro, muito, também, trabalhando, a gente brigava com isso o tempo todo. Era um inferno na nossa vida. Por quê? A audiência era mínima, mas eu estou falando com um público extremamente qualificado. Então, se eu quiser, não adianta eu vender um áudio na Bit98 ou na antiga FM, mas eu poderia vender um áudio na Globo FM.